Fiz CAF, o resultado deu margem comprometida. Qual a conduta agora? Repetir outro CAF? Então, quando a pessoa fez a cirurgia do CAF, que tira esse pedacinho do colo do útero e a margem veio comprometida, significa que pode ter ficado um pouco de lesão ainda. Porém, depois que a gente faz a cirurgia, a gente cauteriza. Então, aquele local que foi retirado o pedacinho do colo do útero, a gente aplica, faz uma cauterização para evitar que tenha sangramento. E isso, e mais o processo natural de cicatrização do corpo, na grande maioria das vezes, é o suficiente para eliminar qualquer lesão que tenha restado, tá? Então, a conduta é repetir o exame de colposcopia preventivo e se tiver disponível a pesquisa do HPV, quatro meses após a cirurgia, para ver se vai ser necessário fazer uma nova conização, então uma nova cirurgia ou não, tá? Na grande maioria das vezes, mesmo com a margem comprometida, não é necessário. Ele, quando a gente compara mulheres que têm margens livres, ou seja, retirou tudo e que têm margens comprometidas, a gente vê que as mulheres que estão com margens comprometidas vão ter uma chance maior de recidiva, porém, mesmo nesses casos, na grande maioria das vezes, não é necessário fazer nova cirurgia. Obrigado.